E aí pessoal, beleza? Vou deixar pra vocês aí três arquivos mídia aí do Barões da Pisadinha, tá? Cabeça Voando, eu acho que não, e Mulher Maravilhosa, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar uma senha aí, eu vou falar a senha aqui no vídeo, tá bom? Então eu vou ver alguns aqui, tá? Música Então pessoal, é o seguinte, quando você estiver vendo o vídeo aí, você vai embaixo no link aí e baixa, tá? Aí quando você for extrair a pasta, você coloca a senha, tá bom? A senha eu vou falar aqui no vídeo. Vou pedir pra vocês que não ponha esses arquivos em grupo de mídia, tá bom? Se você quiser deixar, compartilhar o vídeo, compartilhe, mas não ponha o arquivo. Senão eu não vou mais postar arquivo novo. Porque esse canal aqui, eu já fiz ele há algum tempo, ele não tem nem muita visualização, tá bom? Então por favor, não poste nos grupos, tá? Vamos ver mais um aqui pessoal. Tchau. 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 Então pessoal, os três estão com letra aí, tá? E lembrando também vocês aí que é arquivo mídia, né? Então aqui eu não coloco nada, eu coloco direto só nesse programa aqui e toco no notebook só pra mostrar pra vocês, tá? Então quando você pôr no teclado aí ou então se ampliar, sai a qualidade boa, tá bom? A senha que eu vou colocar aqui vai ser barões, tá? Mas sem acento, tá? É barões sem aquele tiozinho. Tudo com letra minúscula também, tá? E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, esses são os vídeos aí, tá? Ajude o canal em compartilhando os vídeos aí para quem usa o arquivo MIDI, tá? E veja os vídeos aí para ajudar o canal, tá bom? Que eu vou continuar postando o arquivo MIDI para vocês aí de graça, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.